Agora ataca com a Shining, Shining? Alguma coisinha. Cadê o nome dela? Shining. Certinho. Bora. Usou bastão. Pô, a bicha é zika. O que é isso? Isso é muito forte, né? O que é isso? Cadê a Ember? Faço ideia agora pra onde quer. Você tem que ser com ela? Já é. Hummm. Isso aqui. Deixa o louco ali numa fogueira ali, moscando. Já vai chegar tomando. Vamos mostrar um. Esse aqui, ó... Fazer assim, troca pro Traveler. Quebra a defesa. Tá com um maluco de gelo? Sempre fazendo a combinação. O cara é de gelo. Taca fogo. Ó lá, ó. Taca fogo ou choque. Vai cair, meu parceiro. Pra subir lá vai ser foda agora. Vamos ver. Espera a estamina... Carregar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai. Vamos ver. Vamos ver. Esse desafio aqui tem que... Não é difícil não, é fácil. O foda vai ser ali agora, hein? Pensa. Ali, ó Esse cara é de gelo, né? É de gelo Ataca fogo E troca pra mina da águia Volta pro fogo Traveller O balco do gelo também acho que não vai dar muito certo não Continuar na água Sobrou um aí Tem umas paradinhas aqui Nossa, ainda pegou que mentira É difícil não foi Mas eu acho que eu sou obrigado a matar esses porra do caralho Olha aí Hum E aí Tá com fogo aqui, mano. 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 Tá com fogo aqui.